Fala amigos pescadores, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Charles Martins do canal CM Fish Venho aqui convidar vocês para na próxima terça-feira às 20 horas Eu vou estar participando de uma live a convite do meu amigo Patrício Glebson Lá no canal dele no Youtube Espaço Pesca galera Eu convido vocês a estar junto com a gente lá nessa live Vai ter muito assunto bacana sobre pescaria E a gente vai estar abordando também galera Assunto sobre pescaria de Tucunaré, pescaria de Traíra Se você quiser saber alguma coisa de caiaque A gente vai estar falando também Hoje eu faço parte do time da Polaris Náutica Um caiaque sensacional E eu convido vocês a estar junto com a gente lá às 20 horas na terça-feira Canal Espaço Pesca, não esqueça Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!